Olá a todos, doutores e doutoras, jovens advogados, gostaria de cumprimentar a todos, agradecer a diretoria da OAB de Santos, agradecer a minha presidente, Larissa Paz, presidente da comissão do jovem advogado, sou Manoela Andrade, vice-presidente da comissão do jovem advogado. Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast com grandes convidados hoje que também irão palestrar no nosso evento. Gostaria de agradecer o PH Lisboa, a Laís, por estarem aqui conosco, terem aceito esse convite. E vamos lá para as perguntas, né gente? Vamos ver se vocês vão responder tudo, sem desviar. Vamos tentar. Você devia ter mandado antes, né, as perguntas para me preparar, né, mas estou nervoso, estou nervoso. Vamos lá, ó, onde cada um nasceu, estudou quando pequeno e na faculdade. Beleza. Gente, primeiro agradecer também o convite de vocês, Manu, em nome da Manu, mas estendendo a Larissa também com certeza. Muito obrigada a toda a OAB Santos pela receptividade e parabéns pelos projetos incríveis que a gente já percebe que são um destaque mesmo. Mas vamos lá. E agradecer o querido PH Lisboa, famoso amigo, que agora está aqui com a gente também. Vamos lá. Eu sou de Bebedouro, interior de São Paulo, então sou aqui do estado mesmo. Perto de Barretos, Festa do Peão, esse pessoal aí, interior, eu puxo lá. Os universitários, os advogados com certeza já devem ter. Isso, já estão por lá. É, jogos jurídicos, alguma coisa do tipo. Tem, sempre tem. Eu sou de lá, nasci lá e fiquei lá até ir para a faculdade. Faculdade eu fiz em Minas, na UENG, Universidade do Estado de Minas Gerais, na unidade frutal. Então, eu fiz lá. Foram anos muito importantes lá. Eu participei de centro acadêmico, sempre à frente de movimento estudantil. E quando me formei, resolvi voltar para a Minas Cidades de Natal para ver o que eu ia fazer, né? Para estudar qual seria a minha próxima decisão. Mas sou de lá e gosto muito de lá, mas estamos aí, né? Pelo mundo. PH, vai lá. Para mim é mais simples, né? Pelo meu sotaque, vocês percebem que eu sou do sul do país. Eu sou do Nordeste, estou de Aracaju, Sergipe. A capital do menor estado do país, né? E lá em Aracaju, eu sou fã, adoro a cidade. É uma cidade que a gente diz que não tem nada para lazer, né? Assim, balada, essas coisas não rolam em Aracaju. Aracaju é uma cidade excelente para se viver. É uma cidade muito tranquila, muita paz. E eu sou fã de Aracaju, levo a bandeira da minha cidade por todos os cantos. E, pô, vocês têm que conhecer, inclusive, né? É bom, porque eu já queria conhecer o Nordeste, né? Feliz. Eu sempre falo da Orla de Aracaju, mas cheguei aqui na Orla de Santos também. É outro nível, top, top de verdade. O nosso jardim da Orla é do Guinness Book. Ó, chique. E onde você estudou? Eu estudei, ó, o colégio que eu estudei na época, eu só estudei dois colégios na minha vida. Que lá era assim, do maternalzinho, como a gente chama, até a quarta série, que foi o colégio Sossego da Mamãe. Sossego da Mamãe é criativo, nome importante. Intuitivo. É, e depois de lá eu fui para o CCPA, que é o Colégio de Ciências Pura e Aplicada. Que aí foi onde eu estudei até a época do vestibulado. Da quinta série até o terceiro ano científico. E a faculdade? Faculdade, faculdade eu fiz na Universidade Tiradentes, também lá em Aracaju. É uma universidade que ela tem crescido hoje a nível do Nordeste, ela tem bons resultados. E também, enfim, foi ali que eu fui criado, né? Eu gosto muito de dizer, tem muita gente do Nordeste como um todo, lá de Aracaju, que o sonho é morar fora de Aracaju, né? A minha ideia é sempre ter esse pezinho no empreendedorismo, mas sempre trazendo, puxando para o meu estado. Então, eu sou fã de lá por conta disso. Tudo eu faço na minha cidade. Territorialista. É. Não é? E quantos anos que os doutores têm? Ô, perguntem. Brincadeira. Eu tenho 25 anos. 25 anos? 25 anos, muito nova. Todo mundo diz a primeira coisa, que não parou. Uma velha advogada, representando aqui... Jovem, jovem advogada mesmo. Inclusive o PH também, todo mundo aqui no jovem. Não, tá muito bem cuidado a pele, mas é de nova mesmo. Eu fico até mal agora aqui. Fico até mal, pô, 25 anos. Mas você falou, quando você terminou o spoiler, que você tinha a mesma idade que eu. É, mas ninguém vai dizer, né? Eu fico até medo dos comentários. A pessoa diz, pô, o PH tem 28 anos, tenho 28 anos. Apesar da calvície, tá pegando estado avançado aqui. A barba também. A barba passa... Eu vi comentaram ontem da sua barba no Instagram. Que isso, o povo tá... Com os fiozinhos branco aqui, tô tentando esconder agora, mas tenho 28 anos. Legal. Bacana. Quando que vocês resolveram cursar direito? Foi já no colégio? Foi assim, no vestibular? Teve outras opções? História engraçada. Eu acho que até o quinto ano do direito, eu não tinha certeza que eu queria direito. Claro. Mas é, é que assim... É menos da onda só, tô passando por isso. Não, eu só precisava escolher alguma coisa com 17 anos, o que eu acho muito injusto, né? Inclusive, a gente é muito novo pra tomar uma decisão de... Aquela escolha, né? A gente precisa ser pro resto da vida. Mas, eu tinha 17 anos, preciso prestar um vestibular, preciso fazer alguma coisa da minha vida. E aí, adivinha só, eu prestei direito e prestei dança. Eu prestei dança. Parecido. É parecido, é tudo com D. Tudo com D. Dá pra juntar os dois, fazendo umas dancinhas no TikTok e colocando... Hoje, tá vendo? Hoje já faz sucesso, hoje tá tudo bem. Mas, assim, era... A decisão que eu tomei foi simplesmente por... Eu preciso... Eu quero escolher alguma coisa, tá? Então, eu vou escolher alguma coisa que mais pra frente, quando eu estiver mais velha, me formando, eu possa, e sim, decidir o que eu quero ser. Porque o direito, ele dá aquele leque de opções que a gente sempre fala, Mas que, realmente, eu poderia atuar com promotoria, concurso, ou pra área privada mesmo, também, de advocacia, escritório. E ainda escolher, dentro disso, muitas áreas. Então, eu falei, bom, vou escolher o direito, que é o básico que a gente precisa ter, né? Então, não vai ser inútil a faculdade. Mas, gente, sério. Até o quinto ano, eu falo, o que eu tô fazendo aqui? Eu só quero passar na UAB. Tem tia cheio, né, Ló? Exato. E você, PH, como é que foi? Cara, o direito pra mim, ele veio muito da minha família, né? Minha mãe, ela é advogada. Ela é advogada do Banco do Brasil, é concursada. Só que, a minha vida toda foi vivendo, e eu vi a minha mãe como muito inteligente, né? Sempre tive essa referência nela. Eu comecei a ver que minha mãe é inteligente naqueles joguinhos de show do milhão. Sabe? Essas coisas. Quem quer ser um milionário? Minha mãe sempre... Não deixava o filho ganhar? Não, nunca fez que souber lá pra você. Já tentamos várias vezes, quem vai se inscrever, só um título de curiosidade. Como é um podcast, a gente se abre aqui? Lógico, lógico. A minha mãe, ela tem um... Ela fica top 10 mundial no joguinho do Quem Quer Ser Milionário até hoje. Caraca! Então, ela é muito inteligente. Jamais vou jogar com a sua mãe. É. E ela responde tudo. Eu vejo ela jogando assim, e por toda vez que ela joga, ela ganha muito sempre o jogo. É joguinho, né? Mas eu sempre digo assim, poxa, ela é muito inteligente. Eu sempre admirei a inteligência dela. Então, eu sempre nutri em mim essa vontade do direito, né? E meu pai, ele era do ramo da engenharia civil, e ele acabou passando no concurso público em 2009. Que foi bem na época ali que eu estava entrando na faculdade. E aí ele dizia assim, poxa, todo curso, todo mundo precisa do direito. Todo mundo precisa entender direito. Então, foi uma coisa que, para mim, era o único caminho. Eu nunca pensei realmente em outro segmento, porque eu fui criado num ambiente onde todo mundo se envolvia no mundo jurídico, né? Então, eu só tive isso na minha mente, só essa escolha. É, a próxima pergunta era se você já tinha alguém no ramo do... Ninguém. Já tinha? A Laís, não. Ninguém na minha família. Para o pai de pai, para o pai de mãe, ninguém na minha família, na verdade, só tem um professor de educação física. Então, é só pai, irmã, irmã, tia, assim, é só... Então, ó, se ela escolhesse dança, ela ia para aquele lado do fit dance. Isso. Mas lá, assim, eu sempre falei, nunca vou fazer educação física, não vou fazer, pelo amor de Deus, tem demais na família já. Mas não, gente, ninguém. Eu sou a primeira advogada da família dos dois lados. É, mas assim, é o que eu digo, lá na minha família, é todo mundo do direito, mas é do serviço público. Advogado mesmo, por exemplo, eu digo que minha mãe não é advogada, brinco ela. Eu digo, não, você não é advogada. Qual é o cliente que você atende? Porque minha mãe é advogada do banco. Então, são mais de 35 anos fazendo a mesma coisa todos os dias com um cliente só. Então, na advocacia, eu não tenho ninguém na minha família, sabe? Hoje eu tenho, tem minha irmã, tem alguns familiares primos que estão entrando, mas eu meio que sou a referência para eles. É, então, você incentivou. Isso. Legal. Não foi você que foi incentivado, mas você incentivou isso. Exato, exato. E essa daqui também é uma pergunta meio, né? Vamos ver se vocês vão responder. Durante a faculdade, vocês eram aqueles estudantes de ser mais caseiro ou de ir para um barzinho? Se tinha barzinho, tinha festa? A Alain já falou aí que era do centro acadêmico. Com certeza. Fiz greve. Movimento estudantil ali na meia. Mas eu era, eu sempre fui muito, eu gosto muito de dormir. Então, dormi cedo, eu realmente levo meu sono muito a sério. Mas eu saí, gente, claro, com certeza, mas também era engajada. Parece que faz parte da faculdade. Faz, vai ser não. Se você não, aí, jovens que estão assistindo a gente, estudantes de direito, por favor, saiam, aproveitem, estudem também, tenham responsabilidade. Mas, claro, vai no bar, eu dou uma cerveja de garrafa, lá sentado na esquina, na cadeira de plástico, faz parte, gente. Tem que sair também, claro. Eu digo que eu sou um espécime diferente, né? Porque eu sou meio nerd, eu tenho essa cara de nerd, eu sempre usei óculos a vida inteira. Eu também. Mas eu sempre fui estudioso, porque, por exemplo, nunca perdi uma matéria na faculdade. Mas eu também era do povão, assim, né? Do tipo, eu tive banda. É melhor, corta essa parte. É verdade. Isso que eu ia te falar, toquei na bateria, teve tudo isso, na bateria universitária. Só que, ó, minha banda, gente, era de arrocha universitária. Arrocha universitária. Lembra que a gente estava falando antes do estilo de música? Se fosse hoje, talvez o PH nem fosse do direito, hein? Mas não. E assim, era uma banda aí de... Imagina essa história. Corta. É, pisadinha. Não, mas assim, na época de faculdade eu sempre fui estudioso, mas eu sempre fui também o cara amigueiro, digamos assim. Eu nunca fui muito de falar, aqui eu falo bem, hoje eu consigo me expressar em palestra, em evento, mas eu era da turma do fundão inteligente. Eu era o cara do trabalho escrito. É aquele cara que dá raiva nas pessoas, né? Não sei, porque não... Tá lá tirando notão, mas tá também nas festas. Isso, era tipo isso. Nessa pegada também. Melhor que eu era vice-presidente de atlética, centro-acadêmico. Aí, o meu negócio era comissão de formatura, eu tava sempre envolvido nisso tudo. Todo mundo procurador de cabeça. Já, já. Pra dar um do seu jeito. Procurador de cabeça. E durante a faculdade de vocês, teve algum professor que foi inspiração? Aquele professor que a gente sempre fala, nossa, vou me espelhando dele. Sim, eu tive. Eu tive alguns professores. Eu tive uma professora que, inclusive, hoje ela dá aula na faculdade da minha cidade. Então, a gente mantém contato e tudo. Ela me deu aula no primeiro ano. E ela me marcou muito. Porque eu sempre lembro, sim, sempre lembro dela como uma mulher empoderada. Sempre fez tudo, assim, por ela mesma. Ela chegava maravilhosa, arrumada. Assim, segunda-feira, 10 da noite, ela maravilhosa e muito inteligente. Então, me inspirei muito nela e fiz amizade com ela mesma. A gente virou amiga mesmo depois. E também tive um professor aí nos últimos anos que, cara, a professora é a Senhora Lacerda e o professor é o Danilo. E o Danilo também me inspirou a ser uma pessoa mais atenciosa, assim, em questões humanitárias, em questões importantes, a não levar tudo... Porque ele era um cara muito pra frente também, que admiro demais até hoje. E a gente construiu uma boa amizade também. E a gente faz parte de direito social, assim. Ele dava aula, assim, ele deu aula de métodos alternativos e resolução de conflitos, sabe? Direito administrativo. E eu gostava, porque realmente o cara me fazia gostar. Mas, assim, ele é mestre, mestrado, doutorado, sabe essa parte de pesquisa? Que eu nunca quis muito, mas eu admiro muito e passei a admirar mais e talvez querer um pouco mais por conta dele mesmo. Sim, gosto muito deles. O meu caminho é um pouco diferente da Laís, né? Os professores que me inspiraram muito na época da faculdade eram os professores mais objetivos. Do tipo, assim, não estou querendo dizer que o mundo acadêmico é só aquilo. Mas eu não entendia o mundo acadêmico. Eu não entendia referência bibliográfica e pega, cita ali. Eu não entendia essa parte de pesquisa, sabe? Não colava muito comigo. Então, eu gostava... É difícil mesmo. Eu gostava muito mais dos professores diretos e objetivos. É um mais um é igual a dois. Então, foram os que mais me inspiraram. E, coincidentemente, isso a gente pode até falar mais na frente, mas foi como eu tive o primeiro contato com a advocacia mesmo, sabe? A experiência que eu tive com professores que estavam lá mais pelo nome, pelo cargo, alguma coisa nesse sentido, não foram boas. Eu gostava da experiência que os professores advogados me passavam, porque eu dizia, poxa, é isso aqui que eu quero fazer. Traziam de verdade o escritório, exemplo. Exato. Então, tipo assim, eu aprendi mais sobre gestão, sobre as primeiras noções de marketing e foi vendo... Já na faculdade você estava querendo ser advogado, não queria prestar concurso público de jeito nenhum. No meu coração dizia isso. Eu falava outra coisa. Eu falava que era do serviço público. Era a pessoa da família. Eu não queria brigar em casa. Exato, exato. Mas no meu coração dizia isso. Poxa, isso aqui é legal, isso aqui é interessante, isso aqui é direto, objetivo ao ponto... Você quer falar o nome de algum? Não, o Eduardo, o Eduardo Roberto, teve também o Helder Góes, o Márcio Danilo, foram professores advogados que sempre me inspiraram. Sempre me inspiraram. Legal. Tá certo. E essa daqui também, vamos ver se vocês vão desviar ou não. Todo mundo fica não querendo responder essa pergunta, mas eu acho que não tem nada a ver. se vocês passaram de primeira na prova da UAB. Na prova da UAB. Passei. Foi de primeira? Foi de primeira. A minha também. Também foi de primeira. Com muito medo, com muito medo. Gente, a gente passa por cada... É nervoso, passando na alma, mas passei. É, eu vou até... Dá esse nervosismo. Até citar. Por isso, na verdade, não é nem... As pessoas, os estudantes não passam mais pelo nervosismo. Claro, 70% é emocional. Exatamente. Eu gosto sempre de citar esse exemplo do estudo da UAB, até para a galera que está acompanhando aqui ter uma noção, né? Quando eu fui para o exame de ordem, eu dizia assim, não, eu vou ser a primeira pessoa a fechar o exame de ordem. É isso. O meu objetivo era não, eu vou tirar 80%. Eu vou tirar 80%. Tanta a ser nerd. Tem que... Resolve, não basta passar. E eu ficava pensando, eu vou fazer 80. 80 pontos. E aí, estudante profissional. Levava cafezinho, eu estagiava de manhã, mas eu acertei no meu estágio, porque eu ia só três dias por semana, porque dois deles eu ia ficar estudando o dia inteiro. Estudante profissional, ia para a faculdade, levava lá minha garrafinha de café, sabe? Estudava por curso online, por aqueles livros de resolução de questões. E aí, depois eu disse assim, poxa, 80, não mais 60, eu acho que está bom. Já foi mudando. Já foi mudando. Perto da prova, se eu tirar 40, meu Deus do céu. Mas eu só quero tirar os 40 pontos. E aí, foi exatamente nesse sentido. Porque é uma prova que ela é 100% emocional. Total. 100% emocional. Quem diz assim, não, porque você tem que estar... O estudo 100% afiado nos últimos cinco anos, não importa. Eu conheci várias pessoas que eram extremamente técnicas, inteligentes, que não passaram, e pessoas que tinham a mente tranquila, e que não eram vistas como as referências técnicas dentro da faculdade, mas que passaram de primeira. Então, é algo que realmente é muito mais aqui, da parte emocional, do que a parte de conteúdo técnico que você tem. E a gente falou aqui de passar de primeira, mas, gente, não tem problema nenhum. Passar de segunda, terceira, quarta, aqui na prova, não se cobra por isso, não. Passa o seu, o resto vem, mas é isso. Eu passei de segunda. Aí, tá vendo? Trabalha o seu emocional, trabalha a sua cabeça, que é muito mais importante do que qualquer estudo. E na segunda fase, vocês fizeram qual área? Qual vocês escolheram? Penal. Penal? Eu amo. Gente, eu tinha certeza, antes de eu conhecer realmente a LGPD, que hoje é a minha área, eu ia ser criminalista. Era a porta de cadeia ali. Eu queria isso mesmo, pro horror da minha família, mas eu queria isso mesmo. Sempre gostei muito do direito penal teórico, né? Eu escolhi, eu trabalhei em escritório criminal, estagiei, né? Escritório criminal. Estagiei no tribunal, na secretaria criminal. Então, eu tinha uma atividade com criminal muito forte, muito prática mesmo. Era pra fazer aquilo ali. Então, fiz, escolhi penal. O meu foi um pouco diferente. Eu amava o penal, gostava, como a Laís, da ideia do advogado porta de cadeia, que muita gente dizia. Eu amava o penal ao conteúdo técnico, de inquérito policial, gostava pra caramba. Só que, como eu estagiei, a gente pode até falar sobre os estágios mais na frente, né? Mas, como eu estagiei em delegacia de polícia, muita gente dizia, não, você tem vários vícios. Se você levar isso pra prova da UAB, é complicado, porque segue uma metodologia. Aí, eu disse assim, poxa, então qual é a área que eu vou escolher? Uma área que eu não tenha vício nenhum, que eu não tenha estudado quase nada sobre a área. E eu escolhi o direito do trabalho, inclusive, porque tinha um professor lá, que é o Paulo Halim, que ele é até conselheiro federal, lá pro Sergipe, e ele é um cara que aprovava muita gente. Sabe? E ele dizia isso, Pedro, se você começar a estudar esse tema aqui, estudar direito do trabalho sem vício nenhum, e do jeito que eu ensino, o negócio vai dar certo. Então, eu confiei nele, e o negócio vai acontecer. E hoje, eu só caí na copy dele. Caí na copy dele, foi. Mas, assim, se hoje você me perguntar qual é a diferença de recurso ordinário pra recurso de revista, o que tem que ter? Eu digo, tchau. Tchau. Eu trabalhei na minha área, já era minha área durante o estágio, e foi a que eu fiz e deu certo. Admiro. Admiro, é. Não, é trabalhar como trabalhista. Previdenciário tributário, pra mim, é Deus. E vocês fizeram cursinho? Pra UAB? Sim, fiz. Primeira e segunda fase. É, eu fiz... Primeira fase fiz cursinho no SESI, na segunda fase, eu fiz com esse professor Paulo Halim, que foi realmente quem tinha essa... Não, o Paulo Halim, você tem essa, que é, já... Primeira fase fiz SESI também. Isso. Fiz SESI, depois fiz SEIS. E aí, puxando lá pro estágio, se vocês fizeram estágio durante a faculdade, se sim, onde, né? Ou se não, onde trabalhou, onde estudou? Sim, eu fiz, eu passei basicamente a minha faculdade inteira, ou fazendo estágio, trabalhando, né? Às vezes em mais de um lugar também. Então, no primeiro ano, eu consegui meu primeiro estágio, era num escritório de direito civil mesmo, L. Silva, advogados, me lembro até hoje, onde eu ficava mais fazendo parte de ação de cobrança, execução. Como eu era do primeiro ano, não tinha muito conteúdo técnico ainda, eu passava, fazia ali o que me ensinavam ali mesmo, na prática. Depois eu saí de lá, fui dar aula de inglês, fui dar aula de inglês, tal. Depois eu entrei no escritório criminal, que foi aí, aí não teve volta, né? Eu trabalhei com o doutor Renato Furtado, lá, e no escritório a gente realmente era estimulado a fazer tudo. Então, a gente também aprendeu muito de gestão, muito de gestão no escritório, ali aprendi muita coisa, e não era só servir cafezinho, né? Era bem puxado, peças e tudo, ele corrigia, e eu lembro muito bem que ele tinha, ele teve labirintista e tudo mais, então ele não usava muito computador. O que eu achava, eu falava, pô, o cara faz tudo à mão, sabe? Então, peças, ele escrevia à mão, nas folhas. Então, eu admirava muito pelo conhecimento, e lá tinha uma biblioteca, assim, ó, enorme, enorme, enorme. Ele falava, ó, pode vir pegar o livro que você quiser, estuda aqui para a OAB e tudo mais. Depois que eu saí de lá, fui para o tribunal, Tribunal de Justiça de Minas, e aí trabalhei na criminal também, ali trabalhei na secretaria criminal, trabalhava com réu solto, e então fazia, fazia de tudo, né? E o que você pega? O meu, diferente da Laís, né? Eu também sempre tive essa pegadazinha, trabalhador, eu comecei, na faculdade, eu comecei trabalhando mesmo, eu fazia aquelas ações, se aqui é comum, para a galera que está acompanhando também, são as ações de final de ano, no shopping, tem, ah, compre 300 reais, e você troca por um cupom para concorrer a um carro, tal. Lá tem muito isso, no shopping de lá da cidade. Aí tem o dia das mães, dia dos pais, final de ano, o carro, essas coisas, então eu era o trocador de cupom. Legal. E paralelo a isso, eu trabalhava na Caixa Econômica como office boy, né? Eu entregava os documentos lá para a Caixa. E aí, quando eu consegui fazer o primeiro processo seletivo para a estágia em órgão público, depois dali, eu só comecei a estagiar mesmo. E aí, comecei na delegacia de polícia, eu passei dois anos nessa delegacia de polícia, depois eu fui para a Defensoria Pública, Ministério Público e TRT. Eu só estagiei em órgão público. Só, não teve muita vivência com... Com a advocacia? Zero. Até porque, eu sempre dizia isso, quando o professor perguntava, pô, você quem aqui quer concurso público? Quem aqui quer advocacia? Eu sempre levantei a mão de concurso público. Olha lá. Por quê? Porque era a referência técnica que eu tinha em casa. As pessoas que estavam lá em casa, todas eram do serviço público. Então, eu só tinha esse tipo de público, eu só tinha esse tipo de direção no meu caminho. Então, também só estagiei em órgão público. E agora, também mais focado para o jovem advogado, quais foram os seus principais, os seus primeiros desafios como jovem advogado? Primeiro, Laís, depois, PH. Quando eu me formei, como eu comentei um pouco antes, eu voltei para a cidade da minha família mesmo. Como eu não tinha ninguém na família advogando, eu teria que seguir o meu caminho. Primeira coisa que eu ouvi, entra no convênio da assistência, com a Defensoria Pública que aqui em São Paulo tem. Então, eu entrei e falei, bom, vou aprender um pouco mais, é um ótimo lugar de aprendizado. Mas, adivinhem só, estourou a pandemia. E eu achei que o meu lugar, o que eu pensava, eu preciso entrar num escritório grande, então, eu entreguei muito currículo, Campinas, São Paulo, São Carlos, Rio Claro, Ribeirão, porque eu achava que eu queria entrar num grande escritório para trabalhar e ficar ali, crescer ali. Quando a pandemia veio, já estourou aí no meio dessa entrega de currículos, porque também atrasou a entrega de carteira, por conta da pandemia. Quando estourou, eu falei, ferrou-se, ninguém vai contratar agora, está todo mundo mandando embora por conta da pandemia. Sim, sim. Falei, vou traçar o meu, né? Consegui, comecei, como hoje a internet ajuda a gente a trabalhar de qualquer lugar para qualquer lugar no mundo, sentei e falei, bom, vou fazer uma pós-graduação, porque eu acho que estudar é sempre bom. Comecei uma pós-graduação, digital, encontrei a LGPD no meio disso, comecei a me especializar em proteção de dados e, cara, dali... Foi o boom, foi o boom, peguei, assim, uma onda muito boa, me especializei, estou atuando hoje, tinha alguns processos até no 2020, no Rio, enfim, em alguns lugares, mas larguei tudo para ficar com a LGPD. mas eu tive esse baque da pandemia logo quando começou, né? A minha carreira mesmo. A maioria das pessoas teve... Teve baque? Não, sofreu, com certeza. Mas assim... Quem não trabalhava com essa questão de não achar emprego e também quem tem escritório com... Com certeza, com certeza. Com atenção de custos, O judiciário parou, né? O CPH. Ó, meu maior desafio na advocacia jovem, logo no começo, eu comecei em 2016, foi a experiência mesmo prática que eu não tinha. Como eu nunca tinha estagiado em escritório, eu não sabia coisas básicas do tipo de protocolar uma ação, sabe? Então, detalhes práticos iniciais da carreira mesmo eu não tinha. Eu vou citar alguns exemplos, né? Eu lembro de... Primeira sustentação oral que eu fui fazer. Eu fiz um pedido no processo. Eu disse, olha, eu quero fazer sustentação oral nessa demanda. E aí, saiu a intimação da atração de sessão de julgamento, eu digo, pronto. Fui pra sessão lá do conselho, a sessão do tribunal. Cheguei lá todo mundo passando assim, passou a sustentação de todo mundo e aí, quando chega, não chegou a minha vez. Eu digo, não, eu acho que teve algum problema. Ela disse, não, você pediu no sistema? Eu, não, não pedi, eu pedi na petição. Aí, não, tem que pedir no sistema. Aí, eu perdi a sustentação oral porque não fui fazer, porque não sabia como é que funcionava. Como é que era o trâmite mesmo. O protocolo de agravo de instrumento. São esses detalhes todos assim que, como não tinha a referência básica de um estágio ou não tinha essa experiência inicial, foi a minha maior dificuldade no começo. Juntando a tudo isso a ideia dos clientes. Quando eu comecei na advocacia, que eu decidi pela advocacia, o meu desafio mesmo era tipo assim, poxa, como é que eu vou captar cliente? Como é que eu vou trazer um cliente pra dentro do meu escritório? Não é só ficar sentado. Sabe? Inclusive, é uma das perguntas também, né? Pronto, então eu vou deixar guardar essa pra... Não, porque a dificuldade que eu tinha era essa. como é que eu vou atrair clientes? Porque a experiência que eu tinha era assim, ah, porque o advogado teve muito resultado quando montou um escritório perto do INSS, montou um escritório perto do fórum. Eu pensava que a captação de clientes era nesse formato. Aí eu tive a brilhante ideia de montar meu escritório perto do estádio de futebol lá da minha cidade. Tanto que dia de domingo, dia de domingo tinha, sei lá, jogo do Campeonato Sergipano, eu ia pro escritório pra estar lá, né? funcionava... Visionário, visionário. Sabe o que é que deu certo? Lógico que não. Ninguém parava pra ver no dia de jogo de futebol e ir pro escritório. E o meu escritório ele funcionava mais como estacionamento, que as pessoas paravam em frente, e como mijódromo. Mijódromo, a galera depois do jogo bebia na frente do escritório. Era horrível, era horrível. Então foi uma estratégia furada. Bom, gente, então se alguém tava pensando nisso, descarta a ideia. Corta essa, já foi. Quem quer trabalhar com direito esportivo não é assim. Boa. E a questão, assim, de redes sociais, vocês acham que é muito importante que o advogado tenha rede social? Vocês que são atuantes na rede social? Acho que eu falo pra nós dois quando eu digo que muda a nossa vida. Assim, é claro, seguindo todas as normas que precisa seguir, mas, gente, a pandemia mostrou mais do que qualquer coisa que a gente tem que estar online. Quem não estava online no mercado que não conseguia entregar uma comida, um restaurante que não tinha delivery, acabou. A internet hoje é o nosso maior mercado e mostra que não tem fronteiras. Então, seja... Hoje, assim, também era outra pergunta mais pra frente, mas eu tenho aluno dos Estados Unidos. Quando que eu imaginei que eu ia ter, que eu ia passar essa fronteira, assim, sabe? Então, assim, trabalhem no online, apareçam no online, não é só também postar uma logo de escritório, postar frase, não é só isso. Estejam ali porque as pessoas querem se conectar com pessoas, não só com estabelecimentos. Então, é muito importante, muito importante. Eu acho que foi o que foi mais importante na minha decisão de profissional foi entrar mesmo nas redes sociais, estar presente ali. Foi assim que eu estou aqui hoje. você pega para complementar aí. É exatamente isso que a Laís disse. Eu concordo integralmente, A rede social mudou minha vida completamente. Foi muito... Eu vi a rede social, foi em 2016 que eu comecei a fazer conteúdo, né? Eu sou quase um tiozão aí do marketing jurídico. Para quem não sabe, os dois são professores de cursos online que tem no Outmart, o PH é com marketing jurídico e a Laís é com LGPD. Então, só para situar um pouco de vocês. Não, eu fui nesse momento que eu estava com muita dificuldade no escritório de captação de clientela que eu disse assim, poxa, o que é que eu vou fazer aqui agora? E aí eu lembro que eu fui até, eu estava no shopping da minha cidade, no shopping Jardins, nos principais shoppings e meu celular tinha descarregado. Sabe eu? Poxa, eu estava sozinha, não tinha ninguém para conversar e aí eu lembro que eu estava na praça de alimentação do shopping olhando assim para as pessoas. Tinha várias, não sei se aqui em Santos ou onde o pessoal está acompanhando aqui se também funciona nesse formato, mas lá no shopping tinham várias TVs que passavam publicidade, asquelas publicidades de TV e ninguém olhava para aquelas TVs e estava todo mundo olhando para o celular. Quem estava conversando com outra pessoa, quem estava junto, beleza, mas estava todo mundo no celular. E aí eu pensei assim, poxa, de alguma forma eu tenho que aparecer para as pessoas que estão aqui, para as pessoas que estão no celular. E foi ali que eu tive esse começo, essa ideia de aparecer na rede social. E aí o primeiro conteúdo que eu fiz que teve um certo resultado foi um conteúdo, não sei se vocês se recordam, de um ator da Globo que faleceu, que é aquele Domingos Montanher. Foi lá na minha região, lá em Segipte. E aí, isso, nos cânions do São Francisco. eu só levantei uma dúvida de quem é a responsabilidade pelo falecimento do Domingos Montanheri. Putz, se foi do Estado de Segipte, se o Estado de Alagoas, porque faz divisa, da Rede Globo, do próprio ator, de quem foi a responsabilidade? Eu fiz esse artigo, joguei no Facebook, no Facebook na época, e aí teve muito compartilhamento, sabe, gente comentando por lá, e aquilo foi o primeiro conteúdo que eu disse assim, poxa, internet é um negócio interessante, sabe, isso aqui chama atenção. E aí, eu fiz um artigo depois no Jus Brasil, que foi um artigo que me rendeu 14 clientes. Olha isso! Até hoje, se você digitar no Google, assim, venda casada, é o meu primeiro artigo que aparece lá. Fica em cima, em cima do Procon, em cima de outros órgãos também de proteção ao consumidor, então esse artigo fica lá. Então, acho que o legal disso tudo da internet é que ela me mostrou uma possibilidade de eu colocar a cara e as pessoas me conhecerem pela minha técnica. não de quem eu sou pai, ou de quem eu sou pai, não de quem eu sou filho, não de um amigo que eu tenho, se eu sou parente delegado, parente de juiz, não. A pessoa quer saber realmente a minha técnica. E é um conteúdo que fica, olha isso. Isso, exato, se eterniza. Se eterniza. Antes da pergunta final, a especialização de vocês é qual? É, a Larissa, acho que é óbvia, né? É, é LGPD total, assim, o meu produto, meu curso, é de contratos na LGPD. Então, o tipo de contrato que a gente tem hoje é o que eu tenho, mas a minha atuação hoje é exclusiva com o LGPD. Eu não sou uma pessoa muito, assim, afim do contencioso, consegui sair do contencioso muito cedo e hoje escolhi me especializar em proteção de dados, atuo com proteção de dados, proteção de dados, assim, sempre me chamar para fazer um bolo falando de proteção de dados que a gente faz, porque virou realmente tudo que eu faço, sabe? E você, PH? Ó, a minha é direito médico. Direito médico. Quando eu comecei na advocacia, eu tinha que encontrar um segmento, eu tinha muito essa ideia do nicho, né? E aí, na minha época, eu fiz uma pesquisa de ter, assim, áreas promissoras do direito. Aí apareceu o direito digital, o direito eleitoral e o direito médico. E eu disse, pô, vou escolher uma dessas áreas aqui. Direito digital, eu disse assim, poxa, acho que é um pouco mais para o futuro. Isso eu estava em 2016, né? Um pouco mais para o futuro. Direito eleitoral, eu não curtia muito o tipo de público que eu ia atuar. E aí, o direito médico, poxa, foi o que sobrou, foi o que sobrou, mas aí eu disse assim, poxa, que legal, gostei. E aí comecei. Hoje, a minha atuação principal é por médicos, na parte de criação de documentação para médicos e também na atuação em processos que envolvem o erro médico e também por clínicas, também nesse mesmo tipo de consultivo, na parte consultiva. E hoje a gente tem um braço muito forte que é dos pacientes contra plano de saúde. É o que a gente mais faz dentro do escritório esse tipo de demanda. Bacana. E para encerrar agora o nosso podcast, deixar uma mensagem para o jovem advogado do que você acha que eles têm que ter, algum curso que eles têm que fazer, começando pela Laís. Ai, meu Deus. Vamos lá. É complicado. Mas, assim, é normal a angústia de começo. Acho que esse é o primeiro passo. Está tudo bem sentir um pouco de nervosismo, um pouco de medo, não saber, incerteza do que vai acontecer. mas nunca pare de andar. Uma frase que eu gosto muito é aquele sem pressa e sem pausa. Você vai sem pressa, mas não pausa. Vai sem pressa, mas não pausa. E, assim, estejam na rede social, produzam o seu primeiro conteúdo. A gente erga essa bandeira, mas porque a gente viu que fez diferença. Meu primeiro vídeo foi no Instagram, postei um IGTV no Instagram. Gente, eu deixo lá só para o pessoal se inspirar, que é uma vergonheira. Eu estou gravando assim, eu pedi, fiquei sozinha em casa para eu não ter vergonha de gravar, foi no espaço escuro, a luz estava péssima, não tinha microfone. Mas, assim, o importante é começar. O importante é começar. Justamente. Aí tem uma outra frase que eu gosto muito também, que é a coragem, não quer dizer a ausência do medo, mas a coragem é você decidir que algo é mais importante do que o medo. Você vai e tenta. Então, vai tentando ter um jeito com que você pode. Não precisa ter o melhor celular, não precisa ter uma câmera profissional, mas só perceba realmente que você é capaz, você pode, você vai ter uma carreira de sucesso. Olha, eu vou puxar esse gancho aí junto com a Laís, da rede social, mas eu acho que o principal é assim, não compare o seu capítulo zero com o capítulo 100 de outra pessoa. Aqui, a gente está fazendo um podcast sem pauta, batendo um papo, conversando, e talvez a pessoa que esteja do outro lado diga assim, poxa, mas eles falam bem, eles sabem fazer isso aqui, eles nasceram para isso. E não é... Vai lá no meu Instagram ver o meu primeiro vídeo. É muito isso, o meu primeiro vídeo no Instagram também foi assim. Depois que comecei a fazer os artigos, eu disse assim, poxa, mas se eu começar a fazer vídeo na internet? E eu peguei meu celular e falei assim, é, dia 1º de maio de 2016. Eu lembro. Lembro, porque era dia do trabalhador. Aí era um domingo, salvo engano, ou era domingo, era sábado. Aí eu disse, é pessoal, dia do trabalhador, eu estou aqui no escritório, trabalhando, é isso aí, vamos que vamos. Foi isso, meu vídeo. Tosco, tosco. Lembro que eu postei e deixei de lado e ficamos pensando assim, meu Deus, eu tenho que excluir isso, porque está muito feio. E aí, depois de um tempo, quando eu entrei, tinha 27 directs. Pronto. 27. Aí, o 27, eu tinha 17 pessoas rindo, kkkk, kkkk, blogueirinho. Amém. Aí tinha umas nove pessoas dizendo assim, poxa, Pega, que legal, não sabia que você estava advogando, não sabia que você tinha um escritório, e tinha uma pessoa que disse assim, Pedro, não sei se lembra de mim, estudei com você na época de colégio, e tem uma tia minha que está com um problema assim, assim, assado. Foi a primeira cliente que surgiu vindo da rede social. Mas eu acho que a grande mensagem é essa, você não deixar realmente, não comparar com quem está na internet, com aquele influenciador, com aquela pessoa que você gosta, não se compare com ela, porque no começo é muito ruim, no começo é difícil, sabe, como a Laís disse no primeiro vídeo dela, eu lembro da minha primeira entrevista, eu lembro que na época eu mostrei para o meu pai e meu pai não falou bem, sabe, eu fiquei com aquilo na cabeça, disse, poxa, você postou não na sua rede social. Aí eu disse assim, poxa, meu pai não falou bem daquela entrevista que eu dei, e hoje vendo a entrevista eu digo, que entrevista horrível, que coisa feia, porque eu gaguejava, eu suava, eu travava o olhar, eu não piscava, era muito ruim, muito ruim, mas é isso, mas foi a primeira. É que nem primeira audiência. Exato, e hoje você comparar o seu começo é muito mais fácil, por quê? Porque eu já tenho resultado, eu já faço isso há muito tempo, então acho que para quem está acompanhando aqui, pega essa dica da Laís de colocar o conteúdo na rede social, de aparecer, de se destacar mesmo, só com o seu conteúdo técnico, só com suas informações, porque o negócio acontece, o negócio dá certo. Perfeito, queria agradecer mais uma vez em nome de toda a diretoria da subseção de Santos, em nome da nossa comissão do Javé de Advogado, Laís, P.H. Lisboa, a gente passou um tempinho aqui no horário, mas muito obrigada, gente, e até o próximo podcast. A gente que agradece, bom demais, bom demais, valeu galera de Santos.